Nos últimos dias eu tenho conversado muito contigo por aqui em relação à situação dos goleiros do Internacional. Afinal, com as lesões inesperadas de Rocher e Ivan, hoje o Inter conta exclusivamente com o Antony, que tem tido boas atuações, mas até pouco tempo era a quarta opção. E na semana passada o Magrão confirmou em entrevista que sim, diante dessas lesões, o clube está no mercado atrás de mais um goleiro. Até porque, como já conversei também contigo por aqui, o Inter não pretende acelerar a recuperação de Rocher como fez no ano passado, quando o goleiro atuou, inclusive diversas vezes, com bandagens, com curativos para proteger as costelas. Pois bem, hoje o colega Felipe Duarte, jornalista de GZH, traz informação de que o Inter definiu um nome e fez uma procura por Gabriel Vasconcelos. Gabriel Vasconcelos tem 31 anos de idade e é goleiro do Curitiba. Também teve passagens pelo futebol europeu, como por exemplo, pelo Milan. O goleiro teve boas atuações em 2022 pelo Coxa, mas acabou sendo rebaixado no ano passado, então, pela equipe paranaense. E o Inter vê uma situação favorável nesta negociação. Isso porque o goleiro está treinando em separado lá no Curitiba desde o final do mês de janeiro. Ele chegou para a comissão técnica do clube e pediu para sair. Então, o Coxa tomou essa decisão de colocá-lo para treinar em separado. Ele não quer mais ficar e o clube, então, não quer mais que ele fique. Afinal, o jogador já demonstrou o seu interesse em sair. Então, o Inter vê essa situação como favorável, como um facilitador para uma contratação de Gabriel Vasconcelos. E o goleiro se encaixa nas características procuradas pela diretoria do Internacional nesta contratação de emergência. Porque, é óbvio, é evidente que o Inter não vai fazer um grande investimento em um goleiro neste momento. Porque Rocher vai se recuperar da lesão, vai voltar a ser titular, assim como o Ivan vai ser a peça no banco de reservas. Como falei, é uma contratação de urgência e, portanto, o Inter está procurando um goleiro experiente, que é o caso do Gabriel Vasconcelos, com passagens pelo futebol europeu e também já com 31 anos de idade, mas também um goleiro que não seja caro, que não exija um grande investimento por parte do Inter. Então, neste momento, este é o nome definido pelo Internacional como esta contratação emergencial. Gabriel Vasconcelos, 31 anos de idade, jogador do Curitiba. Cabe ressaltar, porém, que até o momento o Inter só fez uma sondagem, somente demonstrou interesse. E o negócio tem de evoluir, pode evoluir nos próximos dias. E ontem eu conversei aqui no canal com Dalton Schmidt Jr., primeiro vice-presidente do Internacional. Uma entrevista muito importante e muito esclarecedora, que eu vou deixar nos vídeos relacionados aqui no final desse vídeo. Pois bem, entre as pautas abordadas pelo dirigente do Internacional, estavam, obviamente, as contratações. E ele fez algumas revelações importantes, como, por exemplo, as contratações feitas pelo Inter até o momento. Isto incluindo o Borré, custarão ao clube, até o final do ano, menos de 15 milhões de reais. E como, com certeza, tu te lembra, logo após as eleições, o presidente do Inter disse que o clube tem entre 8 e 9 milhões de euros para investir. Então, menos de 15 milhões de reais é uma fração mínima deste valor. Por que este valor é tão baixo? Porque o Inter está fazendo negócios parcelados. Então, até o momento, com as contratações que foram feitas, o Inter está gastando menos de 15 milhões de reais neste ano. Lembrando, por exemplo, no caso do Borré, o Inter vai pagar em 4 parcelas anuais. Então, as negociações estão sendo bem feitas para o clube conseguir manter um fluxo de caixa. Mas, além disso, ele revelou também uma outra coisa importante. Que hoje o Inter procura entre duas e três peças somente. Duas ou três peças pontuais para fechar o seu elenco. A diretoria colorada vê o elenco hoje como muito bom. E que realmente precisa somente de algumas peças pontuais. E outra coisa importante que ele disse foi o seguinte. Que ele tem a confiança, que ele tem o otimismo, que nós teremos novidades. Ou seja, anúncios nos próximos dias. Não nas próximas semanas, não no próximo mês. Conforme o vice-presidente do Internacional, nós teremos novidades, nós teremos anúncios nos próximos dias. Então, fica ligado, torcedor colorado, que devemos ter mais chegadas ao clube nos próximos dias. E para a gente cerrar esse papo, eu quero falar contigo sobre o meia Igor Coronado. Meia de 31 anos de idade, pertencente ao Al-Ithihad da Arábia Saudita. Aliás, um dos principais jogadores do Al-Ithihad lá da Arábia Saudita. O Inter, algumas semanas atrás, procurou o staff do jogador para demonstrar interesse no atleta e também para ouvir o que ele pretende para o futuro. Pois bem, nesta quarta-feira, Igor Coronado conseguiu chegar a um acordo com o Al-Ithihad. Acordo este para uma liberação antecipada de seu contrato. Uma liberação antecipada amigável de seu contrato lá com a equipe da Arábia Saudita. Por quê? Porque o objetivo do atleta de 31 anos de idade é jogar no futebol brasileiro. Embora Igor Coronado seja brasileiro, seja natural do Paraná, ele nunca jogou no nosso futebol. Então o atleta entende que é o momento de ele vir para cá mostrar o seu futebol aqui nas nossas terras tupiniquins. E diante dessa liberação e do interesse anterior do Inter Nacional, hoje eu conversei com algumas pessoas do clube e questionei se agora o Inter vai atrás de maneira mais forte de Igor Coronado. E o que me disseram foi o seguinte, que agora que há uma definição, que realmente a situação está definida lá na Arábia Saudita, o Inter vai abrir uma negociação. É um jogador muito interessante que sim, interessa ao Inter Nacional. Então com esta liberação antecipada, com esta definição junto ao Al-Itirad, o Inter agora vai avançar por Igor Coronado. O que era até então somente uma sondagem, somente uma demonstração de interesse, agora vai virar uma negociação. O Inter vai enviar uma proposta, vai tentar negociar com o jogador. Só que cabe ressaltar que não é um negócio fácil, porque é um jogador de muita qualidade que quer voltar para o futebol brasileiro e diante disso tem a concorrência de outros grandes clubes. Por exemplo, dois clubes que estão interessados em contar com o Meia são Corinthians e Flamengo. Mas fato é, o Inter, com esta definição, decidiu avançar por Igor Coronado. E é um jogador experiente e também muito interessante, que poderia fazer o Inter, caso realmente o Inter consiga concretizar esta negociação, que é sim muito difícil, poderia fazer o Inter deixar de depender exclusivamente de Al-Patrick. Hoje, quando Al-Patrick sai do time, o Inter perde todo o seu poder de criação. Igor Coronado é um jogador muito inteligente, de muita qualidade e muito criativo. Tanto é que é um dos jogadores com maior número de assistências no futebol saudita na última temporada. Então sim, é um negócio extremamente difícil. O Inter vai enfrentar concorrências de outros gigantes do futebol brasileiro. Mas, se fechar, se o Inter conseguir sair na frente e contratar Igor Coronado, é um acréscimo enorme. Mas antes da gente encerrar esse bate-papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu acha deste jogador? O que tu acha de Igor Coronado? E mais, sobre o goleiro do Curitiba, tu acha que o Inter faz bem em ter definido este nome ou deve ir atrás de outras oportunidades no mercado? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre também muito importante destacar, caso tu não seja inscrito no canal, é colorado, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!